Jornal da Manhã YouTube Tupi Esportes e Rádio Tupi e site Tupi ponto FM em qualquer lugar de várias formas segue a líder Tupi sempre ao seu lado cada vez mais perto Francisco Barbosa dez em ponto no Rio de Janeiro dez em ponto pra começar Salmos vinte e três um o senhor é o meu pastor nada me faltará está entrando no lar o programa da família Tupi e para apresentar um grande amigo de verdade está aqui Francisco Barbosa vamos dar as mãos Francisco Barbosa falando pro seu coração Francisco Barbosa pra toda a família Francisco Barbosa debates, notícia, alegria Francisco Barbosa Nesse eu confio Francisco Barbosa Francisco Barbosa é a Tupi no coração do Rio Tupi 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 Bom dia amiga bom dia amigo bom dia Rio bom dia família Tupi bom dia bom dia bom dia nós já estamos prontos pra mais um dia e pra mais um programa vem pra cá vem ouvir Francisco Barbosa nasce o dia Tupi pesquisa popular e manda bem Emanuele Costa de Deus larga esse telefone e senta aqui do meu lado senão ninguém vai te ver no WhatsApp da Tupi que no WhatsApp da Tupi no YouTube da Tupi que já está funcionando aliás funciona 24 horas por dia você pode além de acompanhar a gente tem 96,5 no FM da Tupi e também no YouTube põe Rádio Tupi Rio ou Tupi.fm ou entra no nosso site que está lindão lindão e olha confere todas as informações e ainda mais confere também a programação da Tupi ao vivo 24 horas por dia com imagens do nosso estúdio Manu bom dia bom dia Barbosa bom dia família Tupi você está bem? estou bem Barbosa só estava encenando na verdade ali já fazendo a introdução da nossa pesquisa de hoje não entendi é que amanhã é dia do telefone ah sim está certo e por isso? por isso a pesquisa popular pergunta quando o assunto é sério você passa mensagem ou liga para a pessoa? ligo liga Barbosa e você Manu? primeiro eu mando mensagem se a pessoa demora dois minutos para responder aí eu ligo não consigo perder esse hábito de ligar direto não consigo agora você falou uma coisa eu passo a mensagem e ligo ao mesmo tempo os dois juntos os dois juntos bom que chama bastante atenção né? Santoro quer participar já da pesquisa pode ele não se aguenta ele quer se meter no programa já antes de ser chamado você pode Santoro bom dia bom dia Barbosa bom dia Manu bom dia passarinho o grande passarinho de a tropa da Tupi e a família Tupi sim eu eu sou muito paciente eu ligo na hora mas o Santoro é do telefone ele gosta de ligar o Santoro eu ligo eu ligo eu acho legal que o Santoro já falei aqui isso várias vezes é o único amigo que eu tenho que pelo menos ele liga para todos os amigos dele uma vez por semana ah que bonitinho no mínimo no mínimo quando não liga várias vezes por semana para todos os amigos e olha que ele tem muitos amigos mas ele faz questão de saber como eles estão do que eles precisam por que que desapareceu seu desgraçado com carinho carinhoso carinhoso miserável por que que você desapareceu no único com amor com ternura é um cara de uma ternura imensa é o Santoro isso é verdade é verdade então Barbosa quem mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp nove oitenta e dezoito oito 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 oitenta nove oitenta e dezoito oito oito oitenta concorre a um par de ingressos para o trenzinho do Corcovado que leva até o Cristo Redentor mais um almoço se for dia de semana é na taberna cinco meia quatro do chefe Anderson e se for final de semana é no churrascão do PC é só responder quando o assunto é sério você passa a mensagem ou liga para a pessoa no WhatsApp da Tupi que é esse você não está sozinho quem ouve Francisco Barbosa sabe sempre o melhor caminho sentinela aéreo Tupi por cima do fato oferecimento Inter todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas suínas e aves vem pro Inter e se você ama seu carro você é álamo benefícios proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível até dez por cento de desconto no seu combustível ligue quatro mil um nove três nove dez e cinco dez e cinco dos céus do Rio de Janeiro ele vê tudo por inteiro com o tempo e o trânsito no Rio também no sábado Samuel Correia bom dia Samuel muito bom dia Barbosa bom dia família Tupi bom sábado pra todos nós meu amigo olha só em relação a temperatura hoje acordamos com o tempo meio nublado mas começa a limpar os céus do Rio de Janeiro tá mais de acordo com o sistema alerta Rio a máxima hoje vai ficar a casa dos trinta e quatro graus em relação a chuva tem previsão sim de pancadas de chuva isoladas na parte da tarde tá vai ser bem rápido mas pode chover em alguns pontos e outros sim e outros não fica esperto você que vai fazer algum evento ou vai sair mais tarde tá em relação ao trânsito Barbosa a movimentação tá intensa na chegada ao centro ali pelo gasômetro a partir do hinto mas não gera grandes complicações pra quem sai da ponte de Niterói ou tá deixando o finalzinho da linha vermelha ali já na altura de São Cristóvão não quer se preocupar com a sua bateria tão cedo vai ter Eliar a bateria mais escolhida pelas montadoras Eliar excelência de ponta a ponta já já eu tô de volta na Super Rádio Tupi Eita a rádio olha que coisa boa o sábado chegou e o nosso programa tem duas horas de duração não que não seja maravilhoso e é estar com você de segunda a sexta de onze ao meio dia mas sábado é diferente tem um monte de convidados a conversa flui mais bem humorada mais soltinha hoje por exemplo daqui a pouco no cantinho do bicho um Cláudio Machado biólogo do Instituto Vital Brasil fala dos encantadores de serpentes aqueles caras que você vê geralmente em filmes né hindus em filmes indianos onde o cara toca uma flauta e a serpente sai daquela balaio que não é balaio de gato é um balaio de cobra e sai assim serpenteando dançando de dentro da cesta onde ela está guardada daqui a pouco o que é isso? como é que funciona? o Cláudio Machado biólogo do Instituto Vital Brasil vai contar pra gente no cantinho do bicho dois Carla de Lucas fala de campanhas de adoção no quique da bola com Vinícius Gama e os clubes cariocas em destaque Eliane Peixoto e as deliciosas receitas com até quatro ingredientes tupi nas comunidades com Marcelo Manhães às onze e cinco Henrique Marques especialista em segurança fala mais uma vez com a gente aqui hoje vai falar de elevadores em segurança em elevadores que a gente vive entrando e saindo e às vezes se desliga quanto a questão da segurança Zé Mário o comissário de polícia conta mais uma história fantástica do tempo em que ele trabalhava nas delegacias do Rio cuide-se bem com a terapeuta Gabi Milelli dicas pra você viver melhor com a especialista em comunicação e marketing Flávia Santoro e o amor faz a diferença com o educador e empreendedor Gabriel Fraze essas e muito mais notícias informações papos vão rolar no programa de hoje que já começou Programa Francisco Barbosa por dentro da notícia e a gente começa o nosso programa de hoje com o nosso convidado muito especial Luiz Santoro o comunicador Luiz Santoro ouvindo a pesquisa do Canásio que hoje perguntou nas ruas do Rio se você prefere a sua família perto ou longe de você Ciro Neves fez a pesquisa e fala com a gente sobre ela bom dia Ciro bom dia pra você Francisco Barbosa pesquisa do programa Roberto Canásio há pouco foi a seguinte amanhã é um dia do sogro muitos gerros não gostam de ouvir falar deles aliás tem gente que tem problema com parente por exemplo muita gente fala assim ah cunhado não é parente enfim nós perguntamos o seguinte qual parente que tira mais você do sério você é daquela teoria que parente é legal somente no álbum de família ou se dá bem com todo mundo pasmem senhores meu caro Francisco Barbosa 84% dos entrevistados falando que parente é legal mesmo no álbum de fotografia muita reclamação de sobrinho de cunhado de sogro de sogra que situação hein 16% se dá bem com todo mundo resolve qualquer divergência qualquer picuinha na base da conversa naquele estilo paz e amor mas a maior parte tá detonando os parentes é meu amigo como diria o Dudu Nobre que a grande família essa família aí meu amigo não é tão unida né que fase Francisco Barbosa que fase Ciro Neves que situação hein meu amigo Santoro Luiz Santoro agora mais uma vez bom dia pra você meu amigo e aí surpreso com o resultado da pesquisa oitenta e quatro por cento dos entrevistados no programa do Carnásio entrevistados pelo Ciro Neves dizem que família é boa no como é que é no retrato no retrato no álbum de família ô meu Deus álbum de retratos você concorda com a maioria ou não Santoro? Olha eu sou de família italiana italiano quando reúne a família tem que ter o que? Briga não sempre 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 tinha briga sempre tinha briga as vezes era entre eles as vezes era com gente de fora entendeu? era uma confusão tamanho do mundo isso é normal pô sabe? nossas famílias agora a tua família a tua família quer dizer você o teu ninho ali família nuclear pai mãe filho isso ali netos e tal tem que ser uma coisa harmoniosa sim agora com os outros você não tem tanto cunhado, primo, sobrinha tio tem um filme italiano que é gozadíssimo que se chama Parente é Serpente Parente é Serpente? é Parente é Serpente é o caso e não é do do cantinho do bicho não 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 são quatro irmãos que vão passar o final de ano porque o final de ano na Europa ele é muito comemorado e ele leva assim uma semana inteira vai de Natal ano novo sabe até o dia de reis e aí os quatro filhos vão passar com os pais que já estão senis tá já estão senis já estão bem velhinhos e aí começa discussão entre eles porque um cunhado tinha caso com uma das filhas sabe é uma confusão tamanho de um bonde e aí eles bom ele tá ficando velho e tem que ficar alguém tem que ficar com eles e eles resolvem um problema entendeu estando num restaurante vendo eu vou dar o spoiler logo porque não todo mundo quer saber a história como é que acaba essa história porque eles estão no restaurante e de repente diz assim em Milão o número de explosões em gás de cozinha é muito grande aí eles opa matar os velhinhos mataram os velhinhos e resolveram o problema deles mas mataram mesmo mataram mesmo mataram mesmo armaram o negócio lá o bujão lá explodiu e foram para os partos resolveram então parente é serpente mesmo que se fosse filho ou pai daqui a pouco com Luiz Santoro nosso próximo assunto é uma bomba bomba atômica bomba atômica bomba atômica Oppenheimer que fala da da história da construção da bomba atômica é o favoritíssimo pra limpar os todos os Oscars de Hollywood do da indicação dois mil e vinte e quatro Oppenheimer esse filme que fez muito sucesso e ainda faz sobre a história da bomba atômica deve ser o grande ganhador do Oscar dois mil e vinte e quatro daqui a pouco aqui no nosso papo na Tupi verso papo igual do parente é uma serpente nosso papo nossa conversa aqui na Tupi dez e quatorze Programa Francisco Barbosa Megabox Alcatra como a minha peça quilo vinte e oito e oitenta e nove contra filé porcionado quilo trinta e cinco e noventa e nove linguiça suína seara quilo treze e setenta batata congelada bem Brasil dois quilos vinte e quatro e noventa filézinho sassame sadia bandeja de um quilo quinze e cinquenta nesse sábado grande campanha de adoção de animais com a ONG bichinho feliz no Megabox Avenida Brasil nove mil quinhentos e sessenta e um Olaria Recreio Avenida das Américas treze mil e setecentos em frente ao novo retorno Megabox muito por muito pouco ai nossa eu tô tão preocupada o que aconteceu? ai meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje Jana ainda são seis horas da tarde relaxa e você contratou o Veri Suri lembra? com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri ligue agora mesmo para zero oitocentos dez dez três meia zero ou acesse verissuri ponto com ponto BR e garanta até quarenta por cento de desconto protegemos o que realmente importa Super semana da limpeza Supermarket é pra limpar o estoque São Filquira seiscentos dez e noventa e cinco ovo lavagem perfeita três litros vinte e seis e noventa da Unibriza de verão leve quinhentos ML pague quatrocentos quinta e mil oito e setenta e cinco DTG de ODT quinhentos ML um e setenta e cinco açúcar caravelas três e noventa e nove arroz e o Bruno vinte e quatro e noventa e cinco mussarela peça um pedaço vinte e seis e noventa e sete assim bovino dezenove e setenta é preço é perto é supermarket Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores do que o Álvaro da Camélia a Camélia Flores há sessenta e cinco anos florindo Rio de Janeiro ligue dois 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 quatro nove nove meia meia pensou em flores? pensou a Camélia Flores ligue dois 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 quatro nove nove meia meia ou chame no zap nove sete dois nove dois sete meia dois cinco quem dá flores cole sorrisos a Camélia Flores Família Tupi Família Feliz Programa Francisco Barbosa por dentro da notícia dez e dezessete dez e dezessete Luiz Silva e o Estado do Rio confirma onze mortes por dengue em um dia diga Luiz bom dia muito bom dia pra você Barbosa muito bom dia pra família Tupi apenas nessa sexta-feira a Secretaria Estadual de Saúde confirmou onze novas mortes por dengue no estado do Rio três delas foram registradas em volta redonda duas na capital além dos municípios de Magé Cabo Frio Rezende Caxias Rio das Ostras e Macaé com uma morte cada ainda segundo o painel de arboviroses da Secretaria de Saúde outras setenta e duas mortes estão em investigação segundo a Secretaria a confirmação dessas mortes demora devido ao tempo que leva para o resultado dos testes de dengue serem divulgados por conta disso as equipes técnicas dos laboratórios que fazem os exames foram ampliadas pela Secretaria de Saúde segundo a pasta o objetivo é dar celeridade às confirmações de óbitos bem como dos casos suspeitos apenas em fevereiro mais de vinte mil análises foram realizadas pelos laboratórios da Secretaria de Saúde no mesmo mês do ano passado foram pouco mais de mil e setecentas um aumento de mais de mil por cento em um ano Barbosa eu volto com você é muita coisa né Luiz Luiz falou com a gente agora aí Luiz Silva sobre dengue mais de mil por cento é muita coisa a gente está descuidando aí claro que a gente espera que venham mais vacinas nós temos que vacinar toda a população brasileira contra a dengue só chegaram seis milhões de vacinas num país dos duzentos milhões isso não é nada isso é uma é uma brincadeira de mau gosto né com a população fingindo que está vacinando e não está aliás você que tem crianças entre dez e quatorze anos o Rio de Janeiro já está vacinando para dengue né não está vacinando todo mundo por causa do volume pequeno de vacinas então já está vacinando crianças de dez a quatorze anos se você tem crianças nessa idade em casa não deixe de vaciná-las são duas etapas duas doses da vacina que podem salvar dengue mata dengue mata dengue hemorrágica é um negócio muito sério desculpa Barbosa mas tem gente botando coisa na internet dizendo que dengue não mata é mentira dengue mata dengue mata gente mata e e às vezes você é é pegou dengue nem sabe que pegou nem sabe foi uma gripe aí pega de novo aí que você pode pegar uma dengue hemorrágica pode ter uma complicação e vai-se embora porque não cuidou de repente da mosquitada que está perto de você eu sei de repente também o seu vizinho não cuida tão bem mas se o seu vizinho for muito desleixado não limpar piscina não deixar muitas poças d'água há já uma legislação que permite que você acione a prefeitura e a prefeitura entra na casa do teu vizinho para limpar a casa dele entra de qualquer maneira isso tá as brigadas de saúde estão liberadas pela lei para fazer isso em vizinhos que não se preocupam com a saúde deles nem com a sua porque o mosquito nós descobrimos que o mosquito pula muro ele tá numa casa ele pula para o muro ele vai de elevador lá para casa pois é ou vai no caso de prédio sobe de elevador de um andar para o outro então se o seu vizinho não se cuida bem põe em risco a sua vida não deixe de tratar de tudo aquilo que é em posseamento posse em tampinha de refrigerante já pode ser criadouro no mosquito da dengue não é isso eu acho também eu soube uma coisa o Silvio o doutor Silvio Provenzano me contou uma coisa amanhã tem Silvio Provenzano no programa de Heleno Rotai isso e o Silvio me contou e faz aniversário essa semana agora e é verdade nós fazemos aniversário um perto do outro um perto do outro você é dia 19 e ele faz dia 11 se não me engano na segunda-feira isso bom ele falou uma coisa que é verdade eu sempre soube que o mosquito da dengue que é primo do anofelino anofelino é aquele anofelino quem é este rapaz é o mosquito comum ah mosquito comum é o anofelino é o anofelino é bom que na próxima vez que encontrá-lo eu já posso cumprimentar pelo nome não vou falar oi seu mosquito não que seu mosquito não alô doutor anofelino bom dia que coisa boa e o outro não ele é zebrado da dengue ele é zebrado ele é branco e preto branco e preto ele morde normalmente entre nove e duas da tarde mais ou menos nove e três da tarde mas aí o Silvio me falou uma coisa que gosta de voar baixo e voa baixo mas se ele estiver na sua casa ele morde você a qualquer hora ah sim eu fiquei apavorado dentro de casa se ele estiver dentro de casa porque ele está lá está bem não tem que se preocupar com o horário porque o problema dele sabe o que é é que ele gosta de calor ah sim ele gosta de calor e o outro não o outro gosta de ambiente mais tranquilo que é de cinco às sete de quatro às sete não há concorrência entre o anofelino e o Eds egípcio Eds egípcio o Eds é um cumprimento com o nome ô seu Eds como é que vai tudo bem e a dona Eds como é que está está bom é bom para chamar um vizinho assim né que você não gosta dele ô Eds ô Eds ô ô meu Deus quanta bobagem dez e vinte e dois está prometido e vai ser cumprido aqui vamos falar do Oscar dois mil e vinte e quatro e o filme que fala da bomba atômica é o franco favorito eu vi o filme é sensacional é espetacular olha eu estava relutando com os meus filhos que eles que me levaram para ver o filme falei eu já sei a história é uma história triste é uma história brava eu não quero saber não pai vamos lá que é muito bem avaliado pela crítica e por quem viu olha vi o filme é um filme longo mas você não vê o tempo passar e é um filme sensacional o Oppenheimer se você puder vê-lo ainda aí né baixar aí no no seu aplicativo ou procurar aí na na internet o Youtube costuma ter todos esses filmes aí disponíveis de graça pra gente dez e vinte e três programa Francisco Barbosa neste sábado a bola rola e a tupi comanda o futebol chegou a hora do tricolor de acabar com a escrita sem vitórias em clássicos é a chance do Flamengo de eliminar seu carrasco dos últimos dois anos na semifinal do carioca o primeiro fláfluo decisivo tem narração do mais querido análise do comentarista de treze copas do mundo futebol com emoção é com os supercracks da comunicação esportiva superfutebol tupi Team 5G neste sábado Fluminense e Flamengo é na Rádio Forte no esporte o campeonato carioca tá chegando com tudo e você não pode deixar de profetizar na bet dos brasileiros você garante saque mais rápido via fixe suporte vinte e quatro horas melhores cotações jogos ao vivo com o campeão interativo cem por cento seguro e confiável cadastre-se agora mesmo e passa a sua profecia no seu time do coração www.betenacional.com a bete do Vinícius Júnior a bete dos cariocas a bete dos brasileiros Guanabara Guanabara tudo por você na Tupi você fica bem informado a Rádio do Rio Super Rádio Tupi um oferecimento Dom Atacadista orgulho de ser do Rio de Janeiro Tupi Notícias e as últimas da hora dez e vinte e cinco minha amiga Valéria Marques bom dia bom dia Francisco Barbosa levantamento aponta que mais da metade dos baleados no Rio em fevereiro foram em operações policiais a plataforma Fogo Cruzado registrou que mais da metade das pessoas que foram baleadas na região metropolitana do Rio no mês de fevereiro sofreram disparos de arma de fogo em operações policiais dos cento e trinta e um baleados setenta morreram o número de óbitos indica a queda de vinte e cinco por cento e o de feridos de quarenta e sete por cento em comparação com fevereiro do ano passado que acumulou duzentos e nove baleados noventa e três mortos e cento e dezesseis feridos depois da capital os municípios que apresentaram maiores índices de violência armada em fevereiro foram São João de Meriti Nova Iguaçu São Gonçalo e Duque de Caxias Tchê Leal para o Tupi Notícias a SEDAI vai distribuir água para quem for participar do evento Revolução das Bitucas um mutirão de limpeza que acontecerá na Praia do Leme a partir das nove horas da manhã deste domingo os profissionais da companhia vão hidratar os voluntários e também os banhistas que passarem pelo local a partir de uma tenda montada próximo ao quiosque Tatuí Praia na Avenida Atlântica cada profissional vai circular com uma bombona com capacidade para onze litros contendo água gelada para a distribuição em copos biodegradáveis o auxiliar de logística Marcos Vinícius Vasconcelos de vinte anos que resgatou no mês passado durante uma enxurrada em Nova Iguaçu mãe e duas filhas receberá uma homenagem nesta segunda-feira no Palácio Tiradentes a homenagem uma moção de aplausos e congratulações será concedida pelo deputado estadual Daniel Librelon que é coordenador da Frente Parlamentar de Humanização da Casa o evento está marcado para acontecer às dez horas da manhã agora na rua Santa Luzia no centro do Rio o céu parcialmente nublado temperatura de vinte e oito graus Tupi Notícias e as últimas da hora e segue o programa Francisco Barbosa Informação Esporte Emoção Tá tudo aqui Super Rádio Tupi O sábado agora vai ficar melhor Neste sábado tem Samba Social Clube no comando de Valéria Marques de um às três da tarde sem mimimi o lugar do samba é na Tupi e Carlinhos de Jesus se liga segue o samba aperte o play e segue a vida o sábado agora vai ficar melhor é que o samba social tanto que ficou maior neste sábado uma da tarde Samba Social Clube aperta o play se você tem uma dívida do Fies faça como Muriel morador de Salvador e renegocie sua dívida pelo aplicativo do seu banco minha família é grande não tinha esse aporte financeiro pra poder custear algo tão caro que era ter um ensino superior porque isso mudou minha vida porque eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade e aí eu fui o primeiro da família até hoje de ter um grau superior completo sem ele eu acho que não seria o que eu sou hoje de ter criado a minha própria história para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o Fies o governo federal por meio do Ministério da Educação criou o Desenrola Fies que concede descontos de até 99% no saldo devedor faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa juntos vamos reconstruir o seu futuro Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal Páscoa Açaí Atacadista ofertas tão irresistíveis quanto chocolate no açaí você encontra as melhores marcas e ingredientes para suas receitas doces e salgadas com economia variedade e qualidade que você conhece são ovos de Páscoa colombas chocolates bacalhau azeites bebidas tudo pra quem vai comprar ou vender no varejo ou no atacado aproveite Páscoa Açaí Atacadista ingredientes com economia e variedade que dão água na boca eu tô no Rio eu tô aqui sou carioca eu sou do Rio no programa Francisco Barbosa Cantinho do Bicho às dez e meia Cantinho do Bicho um com Cláudio Machado biólogo do Instituto Vital Brasil vai desvendar um mistério pra você diga aí Cláudio bom dia bom dia Francisco Barbosa muita gente conhece casos sobre os encantadores de serpentes na Índia que fazem as cobras dançarem ao som das suas flautas essa prática que envolve mistério e fascínio tem raízes profundas na cultura e na tradição indiana mas será que realmente as cobras são encantadas pela música? a imagem de um flautista sentado calmamente enquanto uma cobra naja parece dançar ao som da flauta à primeira vista parece verdadeiro o que muitos não sabem é que todas as cobras incluindo as najas não tem ouvidos externos capazes de captar sons da maneira que os humanos ou outros animais fazem elas sentem principalmente vibrações do solo então como é que elas dançam ao som da flauta? a explicação está mais relacionada à visão e aos movimentos do flautista do que propriamente ao som produzido pela flauta a cobra é guiada pelos movimentos visuais e pela movimentação do flautista à sua frente ou seja quando o flautista move a flauta a cobra segue os movimentos criando a ilusão de que está dançando ao ritmo da música na realidade a cobra está em posição de defesa atenta aos movimentos do flautista que ela percebe como uma ameaça em potencial embora esse aparente encantamento seja uma tradição cultural ele levanta questões importantes sobre o bem-estar animal muitas vezes as cobras usadas nesses espetáculos tem suas presas removidas ou então suas bocas costuradas para garantir a segurança do encantador práticas que são extremamente cruéis e prejudiciais aos animais e que deveriam ser proibidas grande abraço Francisco Barbosa abração para você também Cláudio Machado biólogo do Instituto Vital Brasil olha nos trazendo uma informação cobra não ouve né então não é por causa da música eu posso ser agora e que pena que tem gente imbecil que costura a boca da cobra e que tira as presas que sejam presos por isso agora eu posso ser encantador de serpentes não sei tocar flauta eu também pois é é só balançar a flauta para lá e para cá né bicho tá vendo bota um playback bota um playback no flauta tocando e fica jogando na flauta playback é bota um somzinho rolando escondido no bolso né com som de flauta fica lá balançando e cabrinha vai sair esquece de deixar o chapéu para nem que botar uma moedinha ali essa é essa é a hora mais importante do encantamento da 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 serpentes Cláudio Machado biólogo do Instituto Vital Brasil volta ao nosso programa aqui na Tupi dez e trinta e três programa Francisco Barbosa receita do dia com a quituteira Eliane Peixoto e as deliciosas receitas com até quatro ingredientes você como sempre votou para a receita de hoje estar no ar aqui com a Eliane bom dia Eliane Peixoto bom dia Francisco Barbosa bom dia família Tupi com oitenta e dois por cento dos votos a receita eleita foi bombom caseiro de morango escolhida pelos nossos ouvintes da Super Rádio Tupi e também pelos seguidores da página só até quatro ingredientes preparem papel caneta ou lápis para anotar os ingredientes meia barra de chocolate derretido duas xícaras de morango bem madurinhos uma colher de sopa de mel ou o açúcar de sua preferência uma colher de sopa de chia e também ou a semente da sua preferência agora como que a gente vai fazer amassa bem os morangos com a ajuda de um garfo junte a chia em seguida você mistura o mel deixa descansar por duas horas passado esse período com a ajuda de uma colher você vai fazer porções numa travessa no formato que você desejar e reserva derreta o chocolate e envolva essa parte que você reservou esse creme de morango leve à geladeira por quatro horas e tcharam está pronto muito fácil né gente muito fácil em tempos de páscoa é uma grande dica pra gente não conseguiu anotar a receita não tem problema já já a gente posta lá na página do instagram só até quatro ingredientes e para o próximo sábado a gente vai fazer diferente nós não vamos colocar aqui pra você escolher a receita nós vamos dar uma receita passada pelo nosso ouvinte e seguidor Eduardo Andrade legal né quer participar da nossa receita envia pra gente vai lá ou no direct ou no feed e manda sua sugestão Francisco Barbosa Família Tupi um grande beijo pra vocês um bom final de semana pra gente e até sábado beijão pra você também Eliane Peixoto nossa quituteira das deliciosas receitas com até quatro ingredientes dez e trinta e seis nove e seis vírgula cinco FM Tupi e todos os rádios super rádio Tupi 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 e o Ricardo Augusto parou tudo que tava fazendo pra falar com a família Tupi olha que coisa boa e explicar pra quem ainda não prestou atenção ou não ouviu o que é Lírios Vision bom dia Ricardo bom dia Barbosa tudo bem meu amigo muito bem graças a Deus e você eu tô em paz graças a Deus e muito feliz com uma novidade especial aqui em primeira mão na Rádio Tupi Barbosa manda aí quero ouvir vamos lá a gente vem falando já aí um tempo do Lírios Vision né essa vitamina maravilhosa a base de Luterine e Axantina e agora em nova versão Lírios Vision dois ponto zero né nova versão mais concentrado potencializado testado e aprovado que é o mais importante Barbosa isso o nosso querido ouvinte que sofre com a dificuldade pra enxergar a dificuldade na leitura né as pessoas que trabalham muito tempo em frente ao computador notebook celular televisão as telas né emitem aquela luz azul que degradam a nossa visão então a nova fórmula do Lírios Vision Barbosa além de prevenir até os problemas mais sérios como catarata ritinopatia diabética que são as doenças que mais causam cegueira no mundo vem agora com uma fórmula que lubrifica o cristalino do nosso olho previne o descolamento de retina ajuda a combater a visão turva clareia a nossa visão né e melhora a nossa visão tanto de dia quanto de noite Barbosa maravilha então no Lírios Vision 2.0 ainda mais concentração de importantes componentes que fazem bem a saúde dos olhos conta pras pessoas que tem dentro aí desse concentrado meu caro Ricardo Augusto os principais são três elementos que é a luteína a aziaxantina e a aziaxantina esses três elementos unidos eles trabalham de forma a fazer o combate aos processos micro-inflamatórios que acontecem na nossa córnea né e proveniente disso acontece o descolamento de retina né eles fazem uma limpeza nos nossos olhos a gente fica muito exposto a poluição fumata muitas pessoas principalmente que fumam bastante a toxina da fumata do cigarro ela degrada demais a nossa visão ela pode acelerar o processo de perda de visão em até 60% mas as pessoas não sabem disso né então o Lírio dizem com essa fórmula vem resolver esses problemas Barbosa então manda tem promoção hoje meu caro Ricardo Augusto promoção especial pra quem ligar agora no 0800 787 5060 falou que tá ouvindo Francisco Barbosa na rádio Tupi vai ter 80% de desconto oba isso 80% de desconto e o presente especial eu vou deixar o nosso ouvinte escolher eu tenho rádio portátil pra os nossos ouvintes ficarem sempre sintonizados ouvindo tudo em primeira mão na rádio Tupi e eu também tenho o massajador elétrico Barbosa mas é só pra quem ligar agora no 0800 787 5060 Barbosa 0800 70787 5060 mandou bem Ricardo Augusto um abraço super rádio Tupi rio vinte e quatro horas Francisco Barbosa faltam vinte pras onze minha amiga Valéria Marques tá prontinha pra nos passar o destaque de sentinelas da Tupi destaque sentinelas da Tupi oferecimento Megabox só o Megabox tem mega ofertas pra você passageira é presa transportando cocaína no galeão esta e outras notícias às dez e cinquenta e cinco eu tô no rio eu tô aqui sou carioc eu sou Tupi Megabox tá feito a cem bovinos peça quilo dezenove noventa e oito sobrecoxa de frango sadia bandeja de um quilo doze noventa e nove Fanta trezentos e cinquenta ml pacote com seis unidades dezesseis e setenta e quatro Energético Fusion quatrocentos e setenta e três ml quatro e noventa e nove Coronita Extra garrafa de duzentos e dez ml três e sessenta e nove nesse sábado grande campanha de adoção de animais com a ONG Bichinho Feliz no Megabox Jolaria não perca Megabox muito por muito pouco beba com moderação Amigo reparador fique tranquilo você encontra tudo o que precisa nas lojas da Alteze inclusive toda a linha de importados são mais de trinta anos levando qualidade com bom preço para você Alteze peças automotivas lojas na Penha Barra Recreio Central de Atendimento dois um dois dois cinco três 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 dois um dois dois cinco três 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 na Alteze a peça mais importante é você aqui na Rede Economia tem tudo para deixar a sua casa limpa com mais economia promoções de sexta e sábado surf um ponto seis quilos onze noventa e oito no app leite LG três e noventa e nove óleo vitaliv quatro e noventa e nove Alcatra quilo vinte e oito e noventa e oito Arroz copa arroz vinte e cinco e noventa e cinco Antártica latão três e noventa e nove coxa com sobrecoxa quilo cinco e noventa e sete Grem Cracker, Gichester, quatro e cinquenta e nove no app Biscoito Negresco ou Passatempo um e noventa e oito no app Ai nossa, eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje Jana, ainda são seis horas da tarde Relaxa E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri, ligue agora mesmo para zero oitocentos dez dez três ou acesse verissuri ponto com ponto BR e garanta até quarenta por cento de desconto Protegemos o que realmente importa De segunda a sexta, oito da manhã O show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de Páscoa total, você já sabe, só no Mundial Agora a sua recarga Tim vira bebida gelada no app Zé Delivery Recarregue e aproveite A Real Pax tem foco no cliente Assine Real Pax, gente cuidando de gente E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados Ligue zero oitocentos, trezentos e cinco vinte e noventa Super Rádio do Rio Francisco Barbosa Por dentro da notícia Mandando um abraço para Cláudia Vieira Que está agora em Miguel Pereira Essa deliciosa cidade Que é Miguel Pereira ouvindo a gente Para todos os amigos e amigas de Miguel Pereira também E ali do lado também, ali do lado também Pati do Alférez também Pati do Alférez, você sabe que quando eu ia a Miguel Pereira Eu ficava em Portela É, é, é Que é do lado, do ladinho ali Isso Na beira da lagoa tem um hotelzinho Acho que ainda tem ali Onde eu me abrigava É, eu ia também muito a Pati do Alférez Agora, como faz frio Que maravilha Que maravilha Ai, que friaca Cachaça à vontade Oh meu Deus Oppenheimer fez a limpa Nas categorias principais dos prêmios Dos sindicatos de classes de Hollywood Para o Oscar dois mil e vinte e quatro E se tornou o único e grande favorito Para ganhar como melhor filme Segundo indicação da crítica especializada Filmaço, viu Santoro? Eu vi e recomendo É, eu não vi Mas li sobre E eu acho interessantíssimo Porque o Oppenheimer Ele nasceu em Nova York, né? Ele nasceu O cientista Oppenheimer O cientista nasceu em Nova York E pela história que eu li Foi por causa da invasão da Polônia Os alemães invadindo a Polônia E eles, cientistas, se reuniram Entre eles, Albert Einstein Para bolar alguma arma Que parasse os nazistas E acabaram usando contra o Japão Que coisa doida, né? E ele era judeu E a família dele, alemã Então eles foram para Nova York, né? Desde muito, né? Desde muito cedo E ele nasceu em Nova York em 1904 Então, pelo que eu li Eu acho que o filme deve ser E tem mais O diretor O diretor é um espetáculo, né? É o Christopher Nolan O que fez o Batman, né? Sim A trilogia do Batman Que todo mundo deve ter visto, né? Todo mundo aqui da família Deve ter visto Na televisão, no cinema Em qualquer lugar E ele é muito detalhista Então, você falou Que são três horas Mas que você não dá Nem para perceber Pois é Nem para perceber Eu não senti Ficaria mais uma hora Vendo o filme Que é espetacular E aí, o filme É um apanhado Da história dele, né? Sim Da história do mundo Da história da Segunda Guerra Enfim, tudo misturado Porque foi o presidente Que morreu O Roosevelt, né? Que andava de cadeira de roda Lembra? Ele era deficiente físico Morreu e assumiu o Truman E o Truman O Harry Truman Foi que disse Joga a bomba Foi ele que autorizou Joga a bomba E foi Hiroshima e Nagasaki Mais de 200 mil pessoas morreram Mas Tem uma coisa O americano Não perdoa O japonês Até hoje Pois é Por causa da invasão Da Pio Harbour Pio Harbour Que foi feita de madrugada De uma forma Covarde, cruel Matou gente pra caramba Enfim E as bombas Só pra fechar esse papo aqui E daqui a pouco Chamar um papo Voador Papo de helicóptero Ou de beija-flor de metal Que é aquele helicóptero Que fica paradinho Eu vou contar Por que que ele tá aqui No nosso papo já já É É impressionante Como a gente É Vê a determinação Do povo japonês Que Que nessa hora Era uma determinação Tão implacável E tão impecável Tanto é que eles tinham Os kamikazes Que eram Jovens Que se ofereciam Pra morrer Pela pátria Eram bombas humanas Nos seus aviões Lançavam os aviões Contra os alvos Né Pra parar os japoneses Numa guerra Só De uma maneira Brutal Como foi De uma maneira Estúpida Como foi Da bomba atômica É uma guerra É mas Guerra só tem Uma coisa Todo mundo perde Não tem Guerra Não tem Agora se não fosse Estados Unidos Entrar na guerra Nazismo tinha tomado Conta da Europa Vamos 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 colocar isso Eu não quero pensar Nisso Acabou Passou Passou 13 para as 11 Daqui a pouco a gente volta Com Luiz Santoro Nosso convidado de hoje Especial Falando De um certo helicóptero Que tá perturbando O juízo De muita gente 13 para as 11 Programa Francisco Barbosa Guanabara Hoje em promoção Nos supermercados Guanabara Óleo leve ou soia Quatro e noventa e nove Arroz Rei do Sul Cinco quilos Vinte e quatro E noventa e cinco Creme de leite Italaque Dois e trinta e sete Mussarela Peça pedaço Quilo Vinte e seis E noventa e oito Alcatra Meia hora Tá vendendo Que nem água Teve um aumento De vinte e oito Por cento Nos últimos meses Os caras Estão sempre Se atualizando E trazendo Novidades Por isso A galera Tá gostando E comprando Demais Acesse o site E as mídias Do Meia Hora Ou vai em uma banca Próxima a você Meia Hora É pra ler e curtir Garcia Duarte Dá licença Bom dia Rio de Janeiro Bom dia Família Tupi Estou aqui Pra convidar você Para estarmos juntos Ao meio dia Com a Patrulha da Cidade O programa Que você Ouvinte Tornou líder Absoluto De audiência Patrulha da Cidade É Super Rádio Tupi No programa Francisco Barbosa Cuide-se bem Com Gabi Milelli Onze pras onze Bom dia Gabi Bom dia Barbosa Bom dia Família Tupi Hoje eu quero deixar aqui A dica de uma respiração Eu chamo de respiração Do soltar Do deixar ir Pra aqueles dias Em que parece que tudo Tá errado Que a gente tá exausto Que a gente parece Que a gente carrega um ondo Nas costas Pra momentos de desespero Que as vezes a gente Não vê saída Então essa respiração É uma respiração Pra que você possa deixar ir Tudo aquilo que tá te angustiando É uma respiração Pra você fazer Por poucos minutos Não é pra você Respirar assim O dia todo Ela é uma respiração Muito poderosa Muito potente Caso queira fazer Todo dia Um pouquinho Faça um pouquinho Mas é pra esses momentos Vamos fazer aqui um pouquinho Juntos Pra vocês perceberem E é uma respiração Que não tem força Você vai deixar a boca Um pouquinho entreaberta E você vai Inspirar pela boca E expirar pela boca E na hora de expirar Você pode fazer o barulhinho Do deixar ir Vamos lá Ó É só isso E olha como acalma O nosso sistema Vocês ouviram o barulhinho? Pode até fazer mais devagarzinho Do que eu fiz Eu fiz aqui um pouquinho Mais pra que vocês possam Ouvir o barulhinho Isso Cinco minutinhos Vai acalmar todo o sistema Uma outra coisa Que eu gosto também Às vezes Nesse momento Nada tá fluindo Não lutar Se aquietar Aquietar um pouquinho Fazer a respiração Se der vontade de chorar Chora Porque o choro Lava a alma Vai tirar toda essa angústia Deixa ir Se tá num ambiente de trabalho Tenta controlar um pouco O choro Mas aí Quando tiver em casa Chora Vai pra um cantinho Deixa ir Faz a respiração Que já vai ajudar E faça uma oração também Porque às vezes A oração nos conecta Com o divino Dá aquela calma Pro nosso coração E a gente entende Que tudo passa Que tudo é transitório Que tudo é temporário E que aquela dor Aquele desespero Tudo aquilo que tá acontecendo Na nossa vida Vai passar Então até o próximo sábado E seja feliz Obrigado Gabi Bilele Até sábado que vem Nove pras onze Super Rádio Tupi Rio vinte e quatro horas Sábado três da tarde Luiz Benito Comanda o show da galera Oferecimento Bom atacadista Orgulho de ser do Rio de Janeiro Aqui no Inter tem ofertas fresquinhas Pro seu final de semana Só hoje Fígado bovino congelado Quilo seis e noventa e nove No APP Pernil ou paleta suínos Com osso com torcinho Resfriados Quilo doze e noventa e nove No APP Costela bovina manta Com osso ou músculo Bovino peça o pedaço Quilo dezenove e noventa e oito Queijo prato Bola gelder Quilo quarenta e quatro e noventa No APP Sorvete Slupe sabores Um litro e meio Onze e noventa e nove No APP Exceto sabores Paçoca e banana caramelizada Entender Se liga Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Mas pode acontecer Aí eu te pergunto O Sinaf tá pago? Zero oitocentos sete zero dois nove nove trinta Esqueceu de pagar? Vai que acontece Aí esquece Vai que acontece Fica esperto e não esquece Vai que acontece Fica esperto e não esquece O Sinaf tá pago? Programa Francisco Barbosa Por dentro da notícia Pois bem, moradores do Alto Leblon Têm acordado às sete e meia da manhã Com o barulho de um helicóptero Que fica parado durante meia hora Paradão ali No Alto Leblon Sobre o morro dos irmãos Parado Estátua Paradão Já um abaixo assinado Com mais de cem nomes de moradores da área Pra retirar esse beija-flor de metal Que beija-flor é lindo Fica parado A gente vê Não faz barulho Agora o helicóptero Faz uma barulhada doida Que acorda a vigiança Você não tem esse problema, né Santuário? É ruim, hein? Na barra tem É ruim, pô Não tem morro lá Tem helicóptero parado no morro É ruim, pô Tem ali o aeroporto Jacaré Paguá Que levanta de helicóptero A partir de seis horas da manhã Passa lá na tua janela Na janela Toda hora Desde seis da manhã Isso é um absurdo, pô Faz uma outra Um outro roteiro Sai pelo mar, pô Sabe? Sai por ali, pô Não, tem que passar ali Pelo meio da Avenida das Américas Mas pra ir pro mar Tem que passar em cima da sua cabeça Não, na minha cabeça não Passa na cabeça da Alvorada Passa no terminal, né? No terminal Alvorada Passa ali no meio Já tá acordado mesmo Já tá acordado mesmo, pô Vai implicar com o pessoal do Alfa Barra Não com o nosso Cadê ideia, rapaz? Eu e eu Então, para com esse negócio de helicóptero Pô, seis horas da manhã Seis horas da manhã Seis da manhã Pô, pra que isso? O dia da mulher foi essa semana, Luiz Sim, aliás, parabéns pras mulheres Que estão sempre ligadas aqui na Tupi Verdade Aliás, foi ontem, né? E as nossas mulheres, né? Nossa, santas mulheres Eu fiz homenagem pras suas mulheres Eu fiz pras minhas Isso Na figura da mama Que você conhecia tão bem Que eu amo tanto Daqui a pouco a gente vai falar Vai começar falando das mulheres Vai ser o primeiro papo com o Santoro Na segunda hora do nosso programa de hoje Porque a gente vai ouvir a Camila Moraes Que tem novidade sobre o VLT Que vai ter vagão exclusivo pras mulheres Eu vou emendar com a história da Barbie Que completa sessenta e cinco anos E o filme recebeu também oito indicações ao Oscar Não deve ganhar não Mas fez vender mais bonecas Barbie Nesses dias É hora de notícias na Tupi Jornalismo Tupi O dia a dia do Rio Você ouve aqui Super Rádio Tupi Hoje é sábado nove de março de dois mil e vinte e quatro Dez e cinquenta e cinco Tupi da frente A informação Notícias com Valéria Marques Tricolores e rubro negros já estão na expectativa para o Fla-Flu deste sábado no Maracanã Sentinelas da Tupi A polícia federal prendeu na noite desta sexta-feira em flagrante Uma mulher que transportava cerca de três quilos de cocaína No aeroporto internacional do Rio de Janeiro O Galeão A presa de trinta e seis anos e natural de Belém Estava fazendo a escala no Rio de Janeiro E pretendia embarcar em um voo comercial com destino a Paris Capital da França Os policiais federais lotados na delegacia especial da Polícia Federal No aeroporto internacional do Galeão Após fiscalização de rotina Identificaram a droga em uma cinta amarrada ao corpo da passageira E efetuaram a prisão em flagrante Após prisão em flagrante Ela foi encaminhada ao sistema prisional do Estado Onde permanecerá à disposição da Justiça A mulher responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas Cuja pena pode chegar até quinze anos de reclusão Vasco encerra a preparação antes de semifinal do Carioca O Vasco da Gama conclui hoje a preparação para o primeiro jogo O jogo das semifinais do Campeonato Carioca Diante do Nove Iguaçu Nesse domingo no Maracanã Às dezoito e trinta Tudo indica que o técnico Ramon Dias Vai repetir a escalação inicial Do Vasco que enfrentou o Água Santa Quinta-feira pela Copa do Brasil Em São Januário E se classificou nos pênaltis Léo Jardim, João Vitor, Medel e Léo Paulo Henrique, Zé Gabriel Galdames Paei Lucas Piton, Adson e Verrete O segundo jogo com o Nova Iguaçu Ficou confirmado para o próximo domingo Dia dezessete de março Às dezesseis horas Fica faltando a definição do local Tendência Maracanã Wellington Campos para os Sentinelas da Tupi Para outras notícias esportivas Acesse tupi.fm Céu parcialmente nublado no Rio e Grande Rio Agora na Rua Santa Luzia No centro da cidade, vinte e oito graus Lua minguante, estação verão Neste momento em Itaburaí, região metropolitana Vinte e oito graus Dez e cinquenta e oito Tricolores e rubro-negros já estão na expectativa Para o Fla-Flu deste sábado no Maracanã Hoje tem Fla-Flu no primeiro duelo da semifinal do campeonato carioca no Maracanã E a reportagem da Super Rádio Tupi Está acompanhando a movimentação dos torcedores amanhã deste sábado Muitos já uniformizados Acreditando na vitória É o caso do rubro-negro Carlos Antônio de Ramos Fla-Flu é sempre Fla-Flu, é um clássico, né? Mas eu creio sim, acredito no Flamengo Sempre Placar então para o Fla-Flu de hoje Eu acredito que seja dois a um Está bom demais O José Antônio, olha só a coincidência De Vila Isabel Diz que o Tricolor está embalado com o título da Recopa Cara, a expectativa vai ser um jogo difícil O Flamengo bem bem É difícil eles tomarem gol Mas acho que o Fluminense está motivado pela vitória na Recopa Então acho que vai dar a Fluminense Neste momento, muitos torcedores estão trocando ingressos na bilheteria do Maracanã A bola rola às nove da noite de hoje Com transmissão de Luiz Penido Apolim Washington Rodrigues E toda a seleção brasileira do rádio Ciro Neves para os Sentinelas da Tupi Neste sábado, Fluminense e Flamengo É na Rádio Forte no Esporte Super Rádio Tupi E segue o programa Francisco Barbosa Olha só, onze em ponto da Cidade Maravilhosa E volta com a segunda hora do nosso encontro desse sábado É, pra você que chega agora pela primeira vez na Tupi Nosso programa acontece de segunda a sexta, de onze ao meio-dia É sensacional Mas sábado ele tem gosto, cheiro, jeito diferentes Porque tem monte de convidados Tem atrações, é mais leve, mais soltinho É, tem o pique do sábado, jeito do sábado Aliás, vou falar em pique Ontem, que showzaço do pique carioca Daqui a pouco eu vou falar com a Manu Porque a Manu fez promoção o tempo todo, o mês inteiro A respeito desse show Do fundo de quintal Ontem na escola de samba, Estácio de Sá E que sucesso Nossa, com aquelas coisas que abriu a noite E muito bem DJs tocando sons deliciosos Galera dançando pra caramba Antes, durante e depois do show Que delícia Obrigado a Érica, o Hans Que são os cabeças da Pique Carioca Que olha, começou com o pé direito E traz muito mais novidades pra gente E a gente vai participar aqui Dividindo com você Com convites Na Tupi Esses shows da Pique Carioca Parabéns, fundo de quintal Parabéns, Pique Carioca E daqui a pouco No nosso programa Cantinho do Bicho Dois Com Carla de Lucas E a campanha de adoção Lembrando que a Suípa Tá hoje na rua Vinícius de Moraes Cento e onze em Ipanema Pra adoção de cães e gatos Leve documento Leve Como é que é o nome daquele negócio Que prova onde a gente mora, Manu? Comprovante de residência Como é que é? Comprovante de residência Isso, leve comprovante de residência Leve identidade sua Passa por uma entrevista Se puder, leve também ração Pra doar pra Suípa Leve aqueles potinhos de sorvete Que servem pra alimentação Jornal Jornais, revistas, enfim Participe desse movimento Pro Suípa Que é uma casa maravilhosa Que abriga cães e gatos E todos os tipos Tem cavalo, cachorro, porco Tartaruga Tudo quanto é bichinho abandonado E maltratada Acaba batendo na Suípa Que que é, Luiz Santoro? Não, é só que lembrar o pessoal Que comprovante de residência Não é uma foto de casa não, tá? Não, não vem com essa história Você, não vem você com essa história De novo Contar a história do Odivan Que pediram Comprovante de residência Ele tirou uma foto da casa dele E levou lá No banco Pra provar onde ele morava Meu Deus do céu Ai, ai, ai Além disso Do cantinho do bicho dois Com a Carla de Lucas Tem no quique da bola Com Vinícius Gama E o noticiário dos clubes cariocas Tupi nas comunidades já já Com Marcelo Manhães Henrique Marques Especialista em segurança Fala hoje de elevadores Zé Mário O comissário de polícia E aquelas fantásticas histórias Dos tempos em que ele Andava pelas delegacias Logo depois do Tupi Nas comunidades Tem dicas pra você Viver melhor com a Flávia Santoro O amor faz a diferença Com o Gabriel Froze E a pesquisa com a Manu Vem pra cá Vem ouvir Francisco Barbosa Nasceu de Tupi Pesquisa popular O povo fala O povo fala mesmo E manda bem O povo fala O povo fala mesmo Manu gosta A pesquisa de hoje Manu Barbosa Amanhã é dia do telefone Isso E por isso A pesquisa popular Pergunta Diz aí Que eu respondo Daqui Quando o assunto é sério Você passa a mensagem Ou liga pra pessoa Já falei aqui Na primeira hora E repito Eu faço as duas coisas Passo a mensagem Ligo ao mesmo tempo A Manu já faz outra coisa É, eu passo a mensagem Dô dois minutinhos Se nada acontecer Eu ligo O Santoro já confessou Aqui também Que ele faz uma coisa Liga Liga direto Se você não atender Ele liga de novo Se você não atender Ele liga de novo Até você atender Porque é importante O gente Você tem que atender Ah meu Deus do céu Ai 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 E quem tá ouvindo a gente Pode mandar a resposta Aqui pro nosso WhatsApp Nove oitenta dezoito Oito oito oitenta Nove oitenta dezoito Oito oito oitenta Que concorre a um par De ingressos Pro trenzinho do Corcovado Que leva até o Cristo Redentor Mais um almoço Se for dia de semana É na taberna cinco meia quatro Do chefe Anderson E se for final de semana É no churrascão do PC Quando o assunto é sério Você passa a mensagem Ou liga pra pessoa Responda no WhatsApp da Tupi Que é esse O trânsito tá enrolado Quem ouve o Barbosa Fica bem informado Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Inter Todo fim de semana Tem promoção de verdade Nas carnes bovinas, suínas e aves Vem pro Inter E se você ama seu carro Você é almo benefícios Proteja seu veículo E tenha mais um benefício incrível Até dez por cento de desconto No seu combustível Ligue quatro mil Um nove três nove Onze cinco Onze cinco O Samuel Correia Você que fica com o helicóptero lá Perturbando o povo Que quer dormir no Alto Leblon É Você que fica parado lá Depende do horário Depende muito do horário Sete e meia da manhã É você? Provavelmente Provavelmente Mas é problema de acordar Né gente Vamos aproveitar o dia É o sábado Fazer uma caminhada Ali na Orla O Rio Janeiro é tão bonito Gente Oh meu Deus E como é que tá o trânsito No Rio agora em Samuca? Olha ô Barbosa Pra quem tá na Barra da Tijuca Um pouco mais de paciência Tem retenções na chegada Ali próximo à Gardelha Não tem acidente Não é somente fluxo De veículos mesmo Indo em direção ali À Avenida Ayrton Senna Depois disso A partir da estação do BRTV A Barra Que até a Cidade das Artes Não há dificuldades Pra quem vai acessar A Orla da Barra Tanto trânsito agora Tá um pouco pagento Mas é por conta do sinal De trânsito É na estrada do Tingiba Pra quem vai acessar A estrada do Pau Ferro Tá? Depois desse ponto Já melhoram as condições Pra quem tá caindo ali Pela Jeremário Dantas O Feirão BV Town Tem financiamento E até sessenta vezes Taxas reduzidas E muito mais Pra você financiar seu carro Acesse bv.com.br E simule online Já já eu tô de volta Na Super Rádio Tupi Programa Francisco Barbosa Onze e seis No programa Francisco Barbosa Tupi nas comunidades Com Marcelo Manhães Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente Na favela onde eu nasci É E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Amigo, amiga Estamos começando mais um Tupi nas comunidades Com Marcelo Manhães Bom dia, Marcelo Qual será o nosso assunto de hoje? Me conta Bom dia, Barbosa Bom dia, família Tupi Barbosa, a demanda de hoje É sobre os Guardiões dos Rios Você sabe que é muito importante A gente manter a nossa cidade Aonde a gente mora limpo Não é mesmo? Com certeza, Marcelo Com certeza Existe um programa da Prefeitura Prefeitura do Rio Chamado Guardiões dos Rios Que é muito importante Para as comunidades Da nossa cidade, Barbosa Mas explica aí pra mim Explica pros nossos ouvintes O que é isso, Marcelo? Por favor Claro O programa Guardiões dos Rios Capacita alguns moradores Para fazer a limpeza E conservação dos rios e canais E assim Ajuda na prevenção de enchentes Isso é excelente Muito bom pras comunidades, né Marcelo? Muito Esse projeto foi criado em 2001 Acabou em 2008 Mas voltou em 2011 Só que os moradores Que fazem serviço Os chamados mutirantes Estão com algumas dificuldades No dia a dia do serviço Ao todo são 164 equipes Divididas em várias comunidades Santa Marta Falete Santo Amaro Entre as outras comunidades Mas o que que tá acontecendo de verdade? Marcelo, me conta Barbosa Como o trabalho é insalubre É comum encontrar vários objetos Como caco de vidros Até bichos mortos Dentro desses rios Acontece que os mutirantes Não estão recebendo a quantidade necessária de IPs Roupas adequadas e ferramentas Capacete Luva Máscara Muitas vezes os mutirantes Trabalham com as próprias roupas e ferramentas Mas isso é um perigo pra saúde deles Pra vida deles, Marcelo? Muito perigoso Corre até risco de contaminação Os guardiões recebem Um mil reais de bolsa auxílio Essa bicharia Um mil reais E ainda precisa atingir metros É cobrado carga horária Produtividade E tem que cumprir o horário de trabalho Então me fala O que que os mutirantes Os guardiões dos rios precisam? Barbosa, eles querem Que a Prefeitura do Rio E a Secretaria do Meio Ambiente Resolvam o traço do bolsa auxílio Que vem acontecendo desde dezembro do ano passado Além de um adicional de insalubridade Eles pedem também um crachá de identificação Que faz parte do projeto Esse crachá é muito importante, Barbosa Quando tem uma operação no morro O policial vê um mutirante dentro do rio Com um facão que tá cortando um capim Ele pensa que o cara tá em fuga Aí o que que acontece? Até ele provar que é trabalhador Já ganhou muita porrada Essa é a realidade Cada pedido desses é completamente justo, Marcelo? Com certeza Por isso, eu quero através da nossa Rastupi Pedir ao nosso prefeito, Eduardo Paes Que ajude esses mutirantes Que fazem um trabalho tão importante para a nossa cidade Só vou fazer aqui uma adequação das minhas palavras Sim O salário é um mil reais Por lei, a legislação vigente, né? O salário mínimo é mil quatrocentos e doze reais Não mil Verdade Então, porque se a prefeitura fosse contratar um serviço terceirizado Não receberiam um mil reais Um mil quatrocentos e doze Com todas as garantias da lei de trabalhismo E se a prefeitura fosse abrir concurso público Também teria todos os direitos de um funcionário público Então, vamos dar carinho Um mil reais Parece é o quê? Toma ali mil reais e vai limpar os rios E muita gente não queria nem pegar esse trabalho Para entrar no rio com água podre Como todos nós sabemos que se encontra os rios É isso aí Para esse assunto sério e importante Para a comunidade E para quem mais quiser falar da favela, do morro Enfim, do tupi das comunidades Como é que faz contato com você, Marcelo? Muito fácil Nove nove sete meia zero quarenta e quarenta e um Nove nove sete meia zero quarenta e quarenta e um E eu vou passar também meu Instagram Marcelo Manhãs Oficial Aqui eu falo, Barbosa Aqui eu falo Mas a voz é das comunidades Até semana que vem, Barbosa Até semana que vem Família Tupi Eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Tupi nas comunidades Oferecimento Marcelo Manhãs O melhor amigo dos aposentados Ligue zero oitocentos trezentos e cinco vinte e noventa Programa Francisco Barbosa Pois bem, onze onze E todo mundo esperando aquela história fantástica Dos tempos em que o comissário de polícia Zé Mário Andava pelas delegacias do Rio Cada uma história melhor que a outra E a de hoje, então Hum, bom dia, Zé Mário Bom dia, Barbosa Bom dia, meus amigos da Super Rádio Tupi Meu amigo, olha que história interessante Que eu vi acontecer lá atrás No subúrbio de Campo Grande Um rapaz que era solteiro Morava numa casa grande Com um quintal grande No município de Campo Grande No distrito de Campo Grande E aí, todas as casas ali eram iguais Também todas as casas grandes e tudo E aí, ele não ficava o tempo todo em casa Ele era solteiro Mas ele ficava embarcado Ele trabalhava numa companhia de petróleo Ficava embarcado quinze dias E nos outros quinze dias Em que ele não estava em casa O irmão dele, que morava perto Passava lá pra ver se estava tudo bem e tudo Mas não ficava lá Ia pra casa dele E aí, num determinado dia Dois rapazes resolveram pular o muro E furtar o botijão de gás do cara Que ficava preso numa corrente Com um cadeado muito forte Os caras aí cerraram e tudo Começaram a cerrar E, de repente, um deles Começou a gritar Aí o outro que estava do lado Como todo ladrão que se preza Que é bem corajoso Saiu correndo, pulou o muro e foi embora Aí, nisso, a polícia que estava fazendo o ronda Chegou, entrou lá na casa E viu que o cara estava desmaiado Aí, chamou a ambulância, né? Pra atender A gente não sabia o que tinha acontecido A ambulância veio Prescreveu o medicamento e tudo E aí, o rapaz conseguiu falar E aí, ele disse o seguinte Que ele realmente estava ali Tentando furtar o botijão de gás E quando, de repente, ele olhou Na perna dele tinha uma cobra enrolada Ele aí se assustou E, provavelmente, desmaiou Aí, o irmão do rapaz Que estava do lado Falou, ah, é, realmente Meu irmão tem uma cobra aqui Mas, é, limpa a cama Essa cobra não faz mal nenhum Ela não tem veneno, não Mas, a partir daí, meu amigo O rapaz, como não sabia do que se tratava Você acha que ele ia esperar alguma coisa? Quando ele viu a cobra enrolada Ele não conseguiu desvencilhar E acabou desmaiando Bom, claro que ele foi levado pro xadrez E aí, o irmão do rapaz falou Meu irmão nunca quis um cachorro aqui Ele acha que a cobra resolve De fato, eu acho que a cobra resolveu Pelo menos, nesse caso, resolveu Embora fosse uma cobra sem veneno O rapaz não queria arriscar, não Quando ele viu a cobra, ele desmaiou Um grande abraço pra você, Barbosa E um grande abraço, meus amigos Da Super Rádio Tupi E até o próximo sábado Até o próximo sábado Zé Mari, imagina O susto do cabra Pum, apagou Ai, 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 ai 11h14 Neste sábado, a bola rola E a Tupi comanda o futebol Chegou a hora Do tricolor de acabar com a escrita Sem vitórias em clássicos É a chance do Flamengo de eliminar seu carrasco dos últimos dois anos Na semifinal do Carioca O primeiro Flamengo decisivo Tem narração do mais querido Análise do comentarista de treze Copas do Mundo Futebol com emoção É com os supercracks da comunicação esportiva Superfutebol Tupi Team 5G Neste sábado, Fluminense e Flamengo é na Rádio Forte no Esporte Aqui na Rede Economia tem tudo pra deixar a sua casa limpa com mais economia Promoções de sexta e sábado Surf, um ponto seis quilos Onze e noventa e oito no app Leite LG, três e noventa e nove Óleo, Vita Livre, quatro e noventa e nove Alcatra, quilo, vinte e oito e noventa e oito Arroz, Copa Arroz, vinte e cinco e noventa e cinco Antártica, latão, três e noventa e nove Coxa com sobrecoxa, quilo, cinco e noventa e sete Grem Cracker, Gichester, quatro e cinquenta e nove no app Biscoito, Negresco ou Passatempo, um e noventa e oito no app Pessoa em material elétrico ou hidráulico na Diba Você encontra qualidade e variedade e, é claro, os melhores preços Conduíte de três quartos Tigre, cinquenta e quatro e noventa Cabo flexível de dois e meio, cobre com cento e cinquenta e nove e noventa Tubo de esgoto sem Tigre, setenta e um e noventa Paflão de embutir de dezoito watts, Blumenau, dezenove e noventa Diba, oito lojas, uma pertinho de você na Tijuca Rua General Roca oito nove e quatro ou peça pelo zap Três três um dois três nove zero zero Diba Onde você compra o melhor pelo menor preço Ai, nossa, eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje Jana, ainda são seis horas da tarde Relaxa E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri, ligue agora mesmo para zero oitocentos dez dez Três 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 meia zero ou acesse Veri Suri ponto com ponto BR e garanta até quarenta por cento de desconto. Protegemos o que realmente importa. Programa Francisco Barbosa, por dentro da notícia. Onze horas dezessete, minutos onze e dezessete de volta com o nosso convidado mais que especial de hoje, Luiz Santório, o assunto agora é mulherada, Camila Moraes traz novidades sobre o VLT que terá vagão exclusivo pra mulheres. Bom dia, Camila! Muito bom dia, Francisco Barbosa. As mulheres que circulam de veículo leve sobre trilhos, o VLT, pelo Rio, podem ter direito a um vagão exclusivo nos horários das seis às dez da manhã e das cinco da tarde às oito da noite de segunda a sexta-feira, exceto feriados. O projeto foi um entre vinte e uma propostas voltadas aos direitos das mulheres em sessão extraordinária por conta do Dia Internacional da Mulher nesta sexta-feira. A Câmara Municipal do Rio estabelece para o VLT regras semelhantes a que já existe nos trens e metrô do estado. De acordo com a proposta, o vagão exclusivo deverá ter dispositivo de comunicação que possibilite a passageira informar ao condutor sobre a presença de homens. O descumprimento da obrigatoriedade acarretará multa diária no valor de mil reais a concessionária e de cinquenta reais para o usuário. A matéria foi aprovada em segunda discussão e agora segue para a sanção o veto do prefeito Eduardo Paes. Eu volto com você, Francisco. Obrigado, Camila! Camila Moraes e a novidade do VLT com vagão exclusivo para as mulheres. O Santoro, essa semana eu vim alguns dias de metrô trabalhar, eu adoro, né? Vim de metrô, de ônibus, enfim, porque me dá... Não paga mais? Não, eu pago, eu pago. Por que você tem que pagar se você já tem, pô, já tem idade... Não me entrega, não me entrega, eu sou um menino. Como que ninguém soubesse, né? Sou quase um menino, quase um menino. Não tem que pagar nada, você tem que deixar de ser preguiçoso e tirar a carteira lá, pô. Deixa eu contar a minha história, Santoro. Para de me dar bronca aqui, meu Deus. Deixa eu... Aí entrei, desci a escada, aí estava parado o trem do metrô. Aí fui entrando assim, vagão feminino na hora da... Aí tinha uma senhora, foi muito engraçado. Primeiro você entra, toma um choque, aquela... Só tem mulher, aquela mulherada. Só tem mulher. Aí eu me senti assim, meio acuado. A mulher assim, eu tenho medo. Aí ela fez assim, apontou para a placa para mim, olhou para mim e apontou para a placa. Parecia uma pipoca na panela, eu. Do jeito que eu bati no vagão, eu pulei para fora do vagão. Não sou maluco, rapaz, ô meu Deus. Mas muito legal essa história do vagão feminino, principalmente nas horas de rush. Mas é engraçado, eu tenho um dado de VLT, eu não vejo nunca VLT cheio. É, VLT, mas é bom que você estabeleça uma rotina antes do problema chegar. Sim. Antes de encher, porque espero que o VLT com agora a chegada do Terminal Gentileza... É, diz que está tendo mais trem, né? Com a chegada de mais ônibus, com a Trans-Oeste sendo complementada, os ônibus chegando todos lá, a gente tenha muito mais movimento no VLT. Aliás, se tivesse mais VLT para o Rio de Janeiro, seria um espetáculo. Podia ter só VLT. Só VLT, né? Agora vem cá, bom demais. Eu ri quando você anunciou, mais cedo, que você falou assim, a Barbie está completando 65 anos. Ah, sim, é assunto também. A Barbie, a jovem senhora de 60... A Barbie nasceu no mesmo ano que eu. É, mano. Nasceu em 58, é... Não, mentira. Um ano depois. Depois. Que eu estou fazendo meia-meia esse ano. Ela nasceu em 59, faz 65 anos desse ano. E a linha de bonecas da Mattel, Mattel, ganhou mais destaque ainda e olha, vendeu 25% a mais por causa das milheterias do filme Barbie, que arrecadou um bilhão de dólares em todo o mundo com três semanas de exibição e concorre em oito categorias ao Oscar. Posso contar uma daqui que foi muito gozada? Quem foi? É, minha neta, né, Maria Luísa Cruz Santoro, fez cinco anos... Homem de princesa, hein? Maria Luísa Cruz Santoro. E ela, ela quis a festa da Barbie. Ih, que legal. Então, foi tudo da Barbie. Que legal. Aí... Quantos anos ela fez? É, cinco. Cinco aninhos, delícia. O Vitor vai fazer onze e nem ela com cinco. Linda, linda. Aí, ela pediu a festa da Barbie. Sim. E aí, depois, a minha nora, a Ayla, me liga pra gente avisando o seguinte, olha, ela ganhou Barbie de tudo quanto foi jeito. Ela foi largando de lado. Quando ela viu o presente que vocês deram, nós demos um bebê pra ela. Ela simplesmente largou tudo e ficou com o bebê. Dormiu com o bebê, acordou com o bebê. Que coisa, né? Ficou... Porque ela queria ser a mãezinha do bebê, pô. Pois é, né? É gozado isso. Não, instinto total. Não, ela ganhou Barbie enfermeira, Barbie motorista, Barbie não sei o quê, Barbie não sei... Porque todo mundo é festa da Barbie, então... Claro. Festa da Barbie, vamos dar Barbie pra ela. Oh, meu Deus do céu. Daqui a pouco, a gente volta com Santoro e a participação do Ciro Neves, Prefeitura do Rio Detalhe Intervenções na Rua Uruguaiana. A gente, daqui a pouquinho, vai poder passar de carro de novo na Uruguaiana, usá-la como uma via de ir e vir no Rio de Janeiro 11 e 22. Programa Francisco Barbosa. A gente, daqui a pouco, vai poder passar de novo na Rua Uruguaiana, usá-la como uma via de novo na Rua Uruguaiana, usá-la como uma via de novo na Rua Uruguaiana. Rua Uruguaiana, usá-la como uma via de novo na Rua Uruguaiana. Neste domingo, todas as rosas apertas até seis da tarde. Vai lá! Rua Uruguaiana, usá-la para tudo com você. Na Tupi, de segunda a sexta, uma da tarde, aperta o cinto, se liga na dela, está no ar a boneca amarela. Embora, bonecos e bonecas, anota no Cox, juntinho comigo de um às três da tarde, tem programa da boneca na Tupi. Programa da boneca, espetacular. Páscoa, açaí atacadista, ofertas tão irresistíveis quanto chocolate. No açaí, você encontra as melhores marcas e ingredientes para as suas receitas doces e salgadas, com economia, variedade e qualidade que você conhece. São ovos de páscoa, colombas, chocolates, bacalhau, azeites, bebidas, tudo para quem vai comprar ou vender no varejo ou no atacado. Aproveite! Páscoa, açaí atacadista, ingredientes com economia e variedade que dão água na boca. Pedro Augusto. Amores do rádio. Amores do Pedro Augusto. É o Pedro Augusto. Neste domingo, de oito às dez da manhã, eu estarei na maior rádio do Brasil. Aqui é o Pedro Augusto da Tupi. Domingo, de oito às dez da manhã, chum, 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 do Pedro Augusto. Chum, do Pedro Augusto. Liderança total. Na Tupi, você fica bem informado. A rádio do Rio, super rádio do Rio. Um oferecimento, Dom Atacadista, orgulho de ser do Rio de Janeiro. Tupi Notícias. E as últimas da hora. Onze e vinte e cinco de volta, minha amiga Valéria Marques. A edição mais recente do panorama da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde, mostra a tendência de queda nos indicadores precoces da doença. A taxa de positividade de testes de antígeno na rede pública caiu de vinte e nove vírgula sete por cento para vinte e cinco vírgula nove por cento. Já na rede privada, a redução foi de vinte e três vírgula oito por cento para vinte e vírgula três por cento. Em relação ao PCR, houve aumento de trinta e nove por cento para cinquenta vírgula quatro por cento na positividade na rede pública. De acordo com técnicos da Secretaria, esse aumento pode ter ocorrido devido a uma variação eventual, já que os demais indicadores apresentaram queda. A Sete Rio emitiu um comunicado informando que hoje, amanhã e nos dias quinze, dezesseis e dezessete, a Supervia vai realizar serviços de manutenção na Via Férrea, ocasionando interdição de duas faixas de rolamento das pistas laterais na Avenida Francisco Bicalho. As interdições acontecerão da seguinte forma. A pista no sentido centro, próxima à estação da Leopoldina, será bloqueada hoje e amanhã, a partir das nove horas da noite, até o início da manhã do dia seguinte. E a pista no sentido rodoviária, no dia quinze, das onze da noite, às seis horas da manhã do dia seguinte. Mais detalhes podem ser obtidos no site da Prefeitura. As seis dezenas do concurso dois mil seiscentos e noventa e oito serão sorteadas a partir das oito horas da noite, no espaço da sorte em São Paulo. O sorteio será transmitido pelas redes sociais da Caixa, no YouTube e no Facebook da Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em sete milhões e meio de reais. As apostas podem ser feitas até às sete horas da noite, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa cinco reais. Agora, na rua Santa Luzia, no centro do Rio, o céu parcialmente nublado. Temperatura de vinte e oito graus. Tupi Notícias e as últimas da hora. E segue o programa Francisco Barbosa. Informação, esporte e emoção. Tá tudo aqui, super rádio Tupi. Dá licença, bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, família Tupi. Estou aqui pra convidar você para estarmos juntos ao meio-dia com a Patrulha da Cidade. O programa que você, ouvinte, tornou líder absoluto de audiência. Patrulha da Cidade. Super rádio Tupi. Atenção, torcedor. As decisões do mais charmoso do Brasil. Campeonato Carioca. Estão na Rádio Forte, no Esporte. Tupi. Líder de audiência no futebol. Tupi. Tupi. O sol do Brasil. Super futebol Tupi, Team 5G. Oferecimento. Atenção em material elétrico e hidráulico. Vem para Diba, onde você compra o melhor pelo menor preço. Faz que nem os boletos. Sempre vença. O Sinaf tá pago. Team. Agora sua recarga Team vira bebida gelada no FZ Delivery. Recarregue e aproveite. Carioca Raiz profetiza na melhor. Aposte agora na betinacional ponto com. It's Zero Premium Super Drink. Energia com sabor e saúde. E, na Alteze, a peça mais importante é você. Super rádio Tupi. No programa Francisco Barbosa. Cantinho do Bicho. Cantinho do Bicho 2 com minha amiga e conterrânea Carla de Lucas. Bom dia, Carla. Bom dia, meu amigo e conterrâneo Francisco Barbosa. Bom dia, família Tupi. Ouvintes do Cantinho do Bicho. Um ótimo sábado pra todos nós. E, Barbosa, hoje estaremos esperando a família Tupi no Megabot de Olari, ali na Avenida Brasil, nove mil quinhentos e sessenta e um, até cinco da tarde, com a ONG Bichinho Feliz, em mais uma campanha de adoção de animais. São animais resgatados, vítimas de maus tratos e abandono. E, pra adotar, só levar identidade, CPF, comprovantes de residência e de renda. E passar por uma entrevista. Se for aprovado na entrevista, leva o seu almiguinho na hora pra casa. Não compre. Adote. E vale lembrar, Barbosa, que nossa campanha é de adoção, pra arrumar famílias, pra adotar os animais que levamos. Não é a campanha de recepção de animais. Por que que eu tô falando isso, Barbosa? Porque muita gente vai nas campanhas de adoção, nos procura levando uma caixa de gato, uma caixa cheia de cãezinhos, pra deixar com a gente. Então, eu repito, a ONG Bichinho Feliz não tem abrigo. Os animais resgatados ficam em lar temporário nas nossas casas e casas de amigos até serem adotados. Mas nós abrimos espaço pra outras pessoas participarem das nossas campanhas de adoção, levando esses animais que elas resgatam também. Mas aí é só entrar em contato antes com a gente, com a ONG Bichinho Feliz, pra fazer o cadastro de participação. E aproveitamos, Barbosa, pra fazer um apelo pra família Tupi, pra quem possa dar lar temporário pra uma pitbull de cerca de cinco anos, que resgatamos na rua, na Pavuna. Ela estava largada, sem andar no meio da rua. Está internada pra castrar, retirar o tumor de mama. E assim que estiver alta, teremos que conseguir um lar temporário pra ela, até ela ser adotada. Ela é mansinha, mansinha. Se você pode nos ajudar com um lar temporário pra Duda, o nome que demos a cadelinha, só entrar em contato com a gente pelo zap da ONG. 21 DDD 99621 5551. 99621 5551. Ou pelas nossas redes sociais. ONG Bichinho Feliz e Carla de Lucas, da Rádio Tupi. Carla com K. A história da Duda também está lá nas redes sociais. É isso Barbosa, um beijo grande pra você, pra família Tupi e fiquem todos com Deus. Beijão pra você também, Carla de Lucas, que segunda-feira às seis da manhã já estará de volta aqui no show do Antônio Carlos. A Cláudia, lá de Miguel Pereira, disse que até onde eu fiquei lá em Portela é o Hotel Itamaracá e o Lago, na minha janela, é o Lago Javari. Mandou foto aqui pra mim, tudo lindo, né? Lindo. Ali é um espetáculo. Nossa, obrigado, viu, Cláudia. E tem também, tem o Luiz Paulo. Luiz Paulo, de Duque de Caxias, tá ligado na Tupi, pediu um alô. Alô, Luiz Paulo! Pronto, tá você aí, Duque de Caxias, onze e trinta e dois. Problemas oculares podem acontecer por muitos motivos e ter diversas consequências, como manchas, visão turva, pontos flutuantes, aquelas bolinhas que ficam perturbando a gente quando a gente tá de olho aberto, até perda gradativa da capacidade de enxergar. A Lírius Vision, olha, a Lírius tem o Lírius Vision, que é um excelente produto que pode ajudar o ouvinte que tem enfrentado esse desconforto. Ricardo Augusto conversou com a gente mais cedo. E, Ricardo Augusto, uma coisa que eu gosto sempre de confirmar com você, a Lírius Vision é um suplemento alimentar. Por isso, não tem efeito colateral quem tem glaucoma, quem tem diabetes, pode usar tranquilamente, né, Ricardo? Pode e deve usar, Barbosa, porque aquilo, pra quem não sabe, a diabetes principalmente é uma das doenças que mais causam cegueira no mundo. Por quê? Porque ela elimina de forma muito acelerada a luteína e a zeaxantina, que são as principais vitaminas que fazem aí a boa manutenção pra saúde dos nossos olhos, né? O mais legal de tudo, Barbosa, é que a gente tá com essa campanha nova, nova fórmula Lírius Vision 2.0, super concentrado, Barbosa. Me explica então, pra quem não tava ouvindo o nosso papo mais cedo, como é que é isso? Como é que tá essa nova formulação do Lírius Vision? Vamos lá. Ele é a base de luteína, zeaxantina e azeaxantina. Essas três substâncias, essas três vitaminas, elas vão lubrificar o cristalino do nosso olho, vão prevenir o descolamento de retina, vai diminuir todas as toxinas que degradam a nossa visão. E é muito importante, principalmente, não só pra aquelas pessoas que enfrentam já o problema da visão, mas pra aquelas pessoas que têm o hábito de fumar, aquelas pessoas que ficam muito tempo na frente das telas, né? Seja por entretenimento ou seja por questão de trabalho, por quê? Os aparelhos eletrônicos emitem uma luz azul que degradam a nossa visão, né? E isso pode causar vários processos inflamatórios nos nossos olhos, ocasionando em perda de visão. E é aquilo, visão depois que perdeu, não tem mais o que fazer. Então, tem que tomar a nova fórmula do Lírius Vision, Barbosa. E aí, vai confirmar a promoção da primeira hora, oitenta por cento de desconto, seu Ricardo Augusto? Exatamente, mas tem que ligar agora no zero oitocentos sete oito sete cinquenta sessenta. Todo ouvinte da Tupi que liga agora no zero oitocentos sete oito sete cinquenta sessenta, falar que tá ouvindo o Francisco Barbosa, vai ter oitenta por cento de desconto e eu vou deixar escolher o presente. Tem rádio portátil, tem massajador elétrico e tem também o Lírius Flora, que é o faxineiro do organismo, Barbosa. Que coisa boa, oitenta por cento de desconto, o presentão que você escolher, basta ligar agora, zero oitocentos sete oito sete cinquenta sessenta, zero oitocentos sete oito sete cinquenta sessenta. Abração, bom fim de semana, Ricardo Augusto. Valeu, meu amado, tchau, tchau. Eu tô no Rio, eu tô aqui, sou carioca, eu sou Tupi. No Quique da Bola No Quique da Bola vem com ele. Vinícius Gama Bom dia, Vinícius Gama. Bom dia, Francisco Barbosa. Neste sábado, nove da noite, tem um sensacional Fla-Flu no Maracanã. Fluminense! No Fluminense, o mandante do jogo, Lima e Renato Augusto, são testados na vaga do André, que está suspenso. O zagueiro Marlon é o quarto desfalque tricolor. André, Marlon, Samuel Xavier e Douglas Costa, portanto, total aí de quatro desfalques no Flú. No Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz foi apresentado e para o Fla-Flu, Wesley e Gabigol serão desfalques. Flamengo tem a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo. A Tupi transmite o jogão das nove da noite com o garotão da galera Luiz Penido. E o segundo Fla-Flu está confirmado para o outro sábado, também às nove da noite, no Maracanã. Ayrton Lucas será o titular na lateral esquerda. E depois da classificação dramática na Copa do Brasil, Vasco pega o Nova Iguaçu, domingo quatro da tarde no Maracanã, semifinal do Carioca. A Tupi transmite com o garotinho José Carlos Araújo e Gerson Canhotinha de Ouro. O Botafogo joga às quatro da tarde de domingo com o Sampaio Correia, semifinal da Taça Rio, lá no Elci, Resende, em Bacaxá. E depois, na quarta-feira, pega o Bragantino em São Paulo, pela Copa Libertadores da América. Um abraço pra você, Francisco Barbosa. Um abraço pra você também, Vinícius Gama. Todo mundo já sabe, futebol é na Tupi. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Kit Plantênio Elceve dezoito e setenta e cinco, kit Neutroxolcoline nove e noventa e oito, Miverosol sete e noventa e nove, Sabonete Elite um e quarenta e sete, Produtos de Bissec Premium Mega vinte e nove e noventa e oito. Neste domingo, todas as lojas abertas até seis da tarde. Desafio Batspeed O Túlio tem Batspeed maravilha. O Papai Joel tem Batspeed sem bromeixo. Eu tenho mais gols. Eu tenho mais títulos. Eu tenho mais carisma. Eu tenho mais fãs. Sabe o que você tem mais que eu, Joel? O quê? Tem mais é que aprender a perder. E aí, já escolheu a sua Batspeed? Vem dar uma rapidinha em Batspeed.com. Paga, Batspeed! Proibido para menores de dezoito anos. Jogue com responsabilidade. Programa Francisco Barbosa. Por dentro da notícia. Com o nosso convidado, Luiz Santoro, onze e trinta e oito, repórter Ciro Neves, Prefeitura do Rio. Detalha intervenções na rua Uruguaiana. Ciro, de volta na Tupi. Fala aí, meu amigo. Francisco Barbosa, Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio, está fazendo um relatório sobre o comércio ilegal existente no entorno do camelódromo da rua Uruguaiana, no centro do Rio. A partir do dia vinte e cinco de março. Atenção, hein? Não será mais permitido ambulante trabalhando de maneira irregular. Prefeitura, Governo do Estado, ação integrada para acabar com a comercialização desses celulares roubados aí. Semana passada, mais de duzentos celulares apreendidos, sem nota fiscal nenhuma. E o ordenamento, porque a rua está tomada de barracas, você não consegue nem andar. Na calçada direita. E a partir do dia vinte e cinco, os carros que circulam pela Avenida Rio Branco passarão, então, a virar à direita na Rua da Assembleia, acessando a Rua Uruguaiana. A Rua da Assembleia, que vai operar em mão dupla. Tudo isso a partir do dia vinte e cinco de março. Governo do Estado e Prefeitura do Rio. A Maria de Lutz é coordenadora do movimento Unido dos Camelões. Diz que gostaria de ter uma negociação com a Prefeitura. Vamos ouvir. A gente está aqui para dizer que nós não somos bandido e que a gente quer uma mesa de negociação com ele. Ele disse que dia vinte e cinco ia retirar os candidatos. Não ia ter mais ninguém na rua, mas hoje a gente acorda com a Guarda Municipal impedindo a gente de trabalhar. Nesse momento, o policiamento segue reforçado. A equipe da CIOP trabalhando no local. Ontem teve manifestação. Tentaram impedir o trabalho da Prefeitura lá na Rua Uruguaiana. Olha, a situação foi complicada. Reflexo na Presidente Vargas, que chegou a ser interditada. Mas segue, portanto, esse prazo. Vinte e cinco de março, tudo diferente. Na Uruguaiana, no entorno do camelódromo da rua Uruguaiana, Barbosa. Falar do meu caro Ciro Neves, de volta ao nosso encontro deste sábado. Você que frequenta ali esse comércio popular da rua Uruguaiana, inclusive muitos dos telefones, você resolveu rapidamente com técnicos que só eles davam jeito. Tadeu o celular, Tadeu o celular. Tadeu o celular. Quer dizer, tem gente irregular, gente que trabalha com nota fiscal, gente... Ainda bem que o prefeito se comprometeu e tem de dar um jeito de ver quem está trabalhando com... Como direi... Ia falar uma palavra totalmente complexa, chamada licissitude, mas nem se encaixa aí, porque não é pra comer... É a tua. Não é pra comer, nem pra passar no cabelo. Trabalha de verdade dentro da lei. Pronto. Falei. Mas não é... Eu costumo chamar, inclusive, pra não falar o que é o camelódromo, eu falo, Uruguaiana fecham mal. É mais chique, né, pra falar. Uruguaiana fecham mal é mais chique. Sim. Não, mas tem gente que trabalha sério lá, então tem que levar em consideração isso aí, pô. Isso. Agora, sair derrubando tudo não dá. É. Agora... Vai derrubar tudo, vai sair tudo, que ali vai virar via de passagem de automóveis. Mas... Na Uruguaiana. Na Uruguaiana. Mas eu digo, e o camelódromo? E aquele que está lá dentro? Não, deve, deve então permanecer. Deve permanecer, mas deve ser, pô, sabe, alguma... Outra regulamentação. É, porque tem muito box fechado. É. Tem muito box fechado. Mas ali, Santoro, e nós acompanhamos isso, infelizmente, eu já comentei aqui, você sabe muito bem, eles eram achacados por milícias, por gente que se julgava dono do pedaço, dono daquela área, e agia como toda milícia age, né, tomando dinheiro em troca de segurança, e cobrando pedágio de quem, tipo aluguel de quem quisesse ficar nas barracas, que são barracas da Prefeitura do Rio, são propriedades da Prefeitura, só a Prefeitura, porventura, pode cobrar taxas e multas, caso haja necessidade ou não. Tem que regular, isso tem que regular mesmo, porque tem muito ladrão, porque o que tem de ladrão não está no gibi, né? Oh, meu Deus do céu, comprovadamente, né? Onze e quarenta e três. Programa Francisco Barbosa. García Duarte. Dá licença. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, família Tupi. Estou aqui pra convidar você, para estarmos juntos ao meio-dia, com a Patrulha da Cidade. O programa que você, ouvinte, tornou líder absoluto de audiência. Patrulha da Cidade. É. Super Rádio Tupi. Se você tem uma dívida do Fies, faça como Muriel, morador de Salvador, e renegocie sua dívida pelo aplicativo do seu banco. Minha família é grande. Não tinha esse aporte financeiro, pra poder custear algo tão caro, que era ter um ensino superior. Porque isso mudou minha vida, porque eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade. E aí eu fui o primeiro da família, até hoje, de ter um grau superior completo. Sem ele, eu acho que não seria o que eu sou hoje, de ter criado a minha própria história. Para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o Fies, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola Fies, que concede descontos de até noventa e nove por cento no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos, vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Megabox, alcatra como a minha, peça, quilo, vinte e oito e oitenta e nove. Contrafilé porcionado, quilo, trinta e cinco e noventa e nove. Linguiça suína, seara, quilo, treze e setenta. Batata congelada, bem Brasil, dois quilos, vinte e quatro e noventa. Filézinho, sassame, sadia, bandeja de um quilo, quinze e cinquenta. Nesse sábado, grande campanha de adoção de animais com a ONG Bichinho Feliz no Megabox. Megabox, Avenida Brasil, nove mil quinhentos e sessenta e um, Olaria. Recreio, Avenida das Américas, treze mil e setecentos. Em frente ao novo retorno, Megabox, muito por muito pouco. A Real Pax tem vantagens especiais pra você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores. E com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap, zero oitocentos sete zero três zero dois três meia. Valores que cabem no seu bolso, a Real Pax possui mais de setenta anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora. Zero oitocentos sete zero três zero dois três meia Real Pax. Gente cuidando de gente. Você não tá sozinho. Quem ouve Francisco Barbosa sabe sempre o melhor caminho. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E se você ama seu carro, você é a Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até dez por cento de desconto no seu combustível. Ligue quatro mil um nove três nove. Onze quarenta e seis, onze quarenta e seis. Já tá chovendo, Samuel Correia. Diga, Samuel Ká. Digo sim, Barbosa, ainda não. Ainda sem chuva, como eu disse, tem previsão de chuva fraca e a forte em pontos isolados agora pra tarde. Mas, por enquanto, sem chuva aqui na capital punilense. Barbosa, o trânsito tá bem tranquilo na Avenida Brasil ou na linha vermelha. Quem opta e vai pro centro vai encontrar boa movimentação. Trânsito um pouco mais parado na chegada da Bom Sucesso pela linha amarela. No sentido barra, mas é por conta da funilação de pista nesse ponto ali de bom sucesso. Logo na frente, em Del Caxi e até Agua Santa, não há complicações. Mas com força, economia e tecnologia, toda a linha Ravó H6, o SUV híbrido mais vendido do Brasil. Com sessenta por cento de entrada e taxa zero por cento em vinte e quatro meses. Na única GWM do Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem mais na Super Rádio Tupi. Onze horas e quarenta e sete minutos, onze e quarenta e sete, o tempo voa. E já tá na hora das nossas despedidas com meu amigo e convidado de hoje, Luiz Santoro. Santoro, Roberto Campos, diretor de vídeo, nos mandou aqui uma foto da Barbie com sessenta e cinco anos. A Barbie com meia cinco tá bonitona, sabia? Tá bonitona, no desenho tá, né? No desenho tá, claro, claro. Abraço, Beto, obrigado aí pela participação e o bom humor de mandar a foto da Barbie meia cinco pra gente. Santoro, é hora dos seus abraços. Olha, pra o pessoal lá do, os meninos lá do Barradoro que sempre me atendem, o Wanderson, Rodney, Marconi e o Eric, estão sempre lá prontos a ajudar a gente. Mandar um abraço pro meu irmão, meu fratello, Silvio Provenzano, que faz aniversário na segunda-feira, mas amanhã ele vai estar aqui no Heleno Rotai. Isso. Pra minha irmã Gilda, nossa irmã Gilda, Gilda Vales, Leite Vales. Olha, do Paulo Vales, é a Gilda, a Gilda, é, cê conhece. Beijo. E pra um irmão meu do coração, que eu amo de paixão, chamado Francisco de Souza Barbosa Júnior, que vai fazer aniversário dia dezenove. Ô, vou fazer dia dezenove, meia meia. Meia meia, rapaz. Meia meia. E vai tirar essa carteira de idoso, tá? Toma vergonha nessa cara. Eu não, sou menino. Luiz Santoro, volta. Beijo pra todo mundo. Beijão pra você também, eu volto já já, até já. Aqui na Rede Economia, tem tudo pra deixar a sua casa limpa com mais economia. Promoções de sexta e sábado. Surfe um ponto seis quilos, onze e noventa e oito no app. Leite Leger, três e noventa e nove. Óleo Vitaliv, quatro e noventa e nove. Alcatra, quilo, vinte e oito e noventa e oito. Arroz, Copa Arroz, vinte e cinco e noventa e cinco. Antártica, latão, três e noventa e nove. Coxa com sobrecoxa, quilo, cinco e noventa e sete. Grem Cracker, Gichester, quatro e cinquenta e nove no app. Biscoito, Negresco ou Passatempo, um e noventa e oito no app. Beijo todo dia, tudo pra você, economizar. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa. Com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô. Que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Hoje é que é. Tocada traíra. Pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Tocada traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carne, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Ai, nossa, eu tô tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje. Jana, ainda são seis horas da tarde. Relaxa. E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes, dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Veri Suri, ligue agora mesmo para zero oitocentos dez dez três meia zero ou acesse verissuri ponto com ponto BR e garanta até quarenta por cento de desconto. Protegemos o que realmente importa. Washington Rodrigues comenta futebol no Geraldino de Arquibaldos, de segunda a sábado. Oferecimento. Em sete bom, um novo conceito em dedetização, ligue três oito quatro dois quatro dois quatro dois. No programa Francisco Barbosa, dicas de segurança. Com especialista no assunto, Henrique Marques. Bom dia, Henrique. Bom dia, Barbosa. Bom dia, família Tupê. Barbosa, hoje vamos falar sobre os elevadores e quais os riscos que corremos diariamente. Afinal, os casos de acidentes vêm se tornando frequentes no Brasil. Então, você que utiliza o elevador no dia a dia, tanto em casa quanto no trabalho ou até mesmo no lazer, algumas medidas de segurança são fundamentais. Por exemplo, antes de entrar no elevador, verifique sempre se a cabine está no andar e muita atenção quando a porta do elevador abrir. Agora, se o elevador parar entre os andares, muita calma. Nesses casos, lembre-se de acionar o alarme ou até mesmo o interfone para pedir ajuda. Lembrando Barbosa, se alguém fica preso no elevador, somente o corpo de bombeiros e a empresa de manutenção podem realizar o resgate. Em hipótese alguma, tente forçar a abertura do elevador. Além de não ser permitido, aumenta o risco de acidentes. Uma dica importante, respeite sempre a capacidade máxima de cada elevador. Ao exceder o limite, além de sobrecarregar o sistema, pode comprometer a segurança. Infelizmente, tem sido comuns os acidentes onde o elevador acaba despencando em função do excesso de peso. Outro cuidado que não podemos esquecer, Barbosa. Criança no elevador, pois é, deve sempre andar acompanhada de um adulto. Ah, em caso de incêndio, nunca utilize o elevador. O abandono para o local, seja um edifício comercial ou residencial, ele deve ser feito de forma ordenada, sempre pelas escadas e seguindo o plano de emergência. Barbosa, eu volto na semana que vem com mais dicas de segurança. Um grande abraço a você e a toda a família Tupi. Abração para você também, Henrique Marques, oito para o meio-dia. Programa Francisco Barbosa, dicas para viver melhor. Uma especialista em comunicação e marketing, Flávia Santoro. Bom dia, Flávia. Bom dia, Barbosa. Cheguei com a dica, anotem aí. A gente piscou e já vai rolar o Oscar 2024. Olha, pra mim, assistir um filme é uma alegria pra alma. E eu sou daquelas que assiste o mesmo filme umas três vezes, quando eu realmente gosto. Amanhã acontecerá o Oscar e eu já tô com os meus petiscos e bebidas prontas. É um evento mesmo lá em casa. Eu assisti alguns dos filmes indicados, mas confesso que eu sempre quero ver mais e acaba não dando tempo. Mas a dica de hoje é sobre o Brasil, sobre o cinema brasileiro. Esse ano não temos filmes indicados, infelizmente, mas já tivemos e temos grandes filmes no nosso país. A dica de hoje é, assista mais filmes brasileiros. Vamos apoiar a nossa cultura, os nossos profissionais. Tem tanta gente maravilhosa atuando e trabalhando nesse meio e eles merecem a nossa audiência e apoio. Vou citar aqui alguns títulos, anota aí. Eu já começo com o maravilhoso O Alto da Compadecida. Que filme fantástico! Feito com base na obra-prima de Ariano Suassuna, um grande escritor brasileiro. E com interpretações de Lima Duarte, Celton Melo, Matheus Nastergalli, Denise Fraga, Marco Nanini e a grande Fernanda Montenegro. Que também tá no lindo filme, Central do Brasil. Indicado ao Oscar e que, na minha opinião, deveria ter ganho, sim. Cidade de Deus, um filmaço reconhecido e aclamado lá fora também. Minha Mãe é uma peça com o maravilhoso e saudoso Paulo Gustavo e tem muitos outros, sem esquecer dos que ainda serão lançados. O cinema, os filmes, nos ajudam a sonhar mais. Fazem pensar, nos ajudam a compreender muita coisa sobre o mundo e são pura diversão. Então, convide um parente, um amigo ou uma amiga e vá assistir nossas obras brasileiras. Tem pra todos os gostos e idades. Aproveite e se esbalde com muita pipoca. Um final de semana cultural pra todos nós, Barbosa. Um beijo pra você e toda a família Tupi. Até sábado que vem. Beijão pra você também, Flávia Santoro. Até semana que vem. No programa Francisco Barbosa, o amor faz a diferença. Aos cinco pro meio-dia com Gabriel Froze. Bom dia, Froze. Bom dia, Barbosa. Bom dia, família Tupi. Lá em Joel, no capítulo dois, verso vinte e nove, o profeta Joel diz que nos últimos tempos aconteceria um avivamento. Onde os mais velhos teriam sonhos e os mais novos teriam visões. E o derramar do Espírito Santo iria acontecer em todas as pessoas. Eu quero dizer nessa manhã pra vocês que quando Jesus se apoderar da sua vida, você vai sentir um temor e tremor que nunca passou antes pela tua vida. Está acontecendo isso em muitos lugares com jovens. E esse mover está se alastrando e esse movimento é chamado de o avivamento. O avivamento vai acontecer com os nossos jovens, com as nossas crianças e adolescentes. E todo mundo vai ver o que vai acontecer com esses jovens. Eu quero dizer aqui pra vocês como homem de Deus e preparar vocês pra esse momento que já está acontecendo. E se você tem recebido algo de Deus na sua vida, sonhos que tem a ver com Deus, tenha certeza que você está participando disso também. Eu tenho orado muito pra que a minha mensagem, que é a palavra de Deus, chegue em todos. Eu tenho certeza que Deus tem agido poderosamente. Abra seu coração, permita que ele entre e que o avivamento aconteça na sua vida. E que o avivamento aconteça na vida dos seus filhos. E que todos nós possamos participar do avivamento do Senhor. O derramamento do Espírito Santo já começou e o avivamento está acontecendo. Abra seu coração e chama o Espírito Santo pra entrar em você e fazer com que a sua vida mude de tal forma que você vai viver cheio da presença de Deus e a sua vida vai melhorar muito. Chama Jesus pra dentro de você e deixa o avivamento acontecer na sua vida também. Fique com Deus. Vem pra cá, vem ouvir, Francisco Barbosa, na sua vida do que? Pesquisa popular. O povo fala, o povo fala mesmo. E manda bem. O povo fala, o povo fala mesmo. Manu Costa é resultado da pesquisa, Manu. Barbosa, amanhã, dia do telefone. A pesquisa popular perguntou e o povo respondeu. E o assunto é sério, você manda mensagem ou liga pra pessoa? 71% dos ouvintes disseram que ligam pra pessoa, Barbosa. Legal, legal. O importante tem que ligar mesmo. É isso aí. E o sorteado de hoje foi o Rafael de Jacarepaguá. Vamos ouvir. Quando o assunto é muito sério, eu costumo mandar mensagem. Não deu mensagem ao meio do áudio, não deu áudio parceiro. Eu parto pra ligação. É igual aí, hoje o assunto é sério. Dessa promoção aí do Clube Redentor. Tô mandando o áudio porque eu não posso mandar mensagem. Se não der, eu vou ligar, hein? Porque eu quero ganhar, hein? Já ganhou. Que coisa boa. Nem precisou ligar, viu, Rafael? Ganhou um par de ingressos pro trenzinho do Corcovado mais um almoço. Vamos entrar em contato já já pra dizer como você retira seus prêmios. Maravilha. Pro Marcelo de Guadalupe é Marta de Cascaduro, Gerson de Campo Grande e Regis de Cordovil. Irene de Nova Iguaçu, Vera Lúcia de Bom Sucesso, Bete de Paraíba do Sul, meu xará Francisco do Meriti, Márcia de Ramos, Maniléia Teixeira e Edio dos Santos de Patito Alferes, meu amigo professor de inglês e espanhol, Luiz Orlando. Abração e parabéns pra você! Abração e parabéns pra você! Obrigado.